Beijinho, Gordura, quer saber se a Miá sente falta do humor da época do programa Legendários e se ainda tem contato com o pessoal que fazia aquela trupe? Super! Eu esses dias mesmo tava com o Felipe Solari, a gente é super amigo até hoje, com o Elcio. O João Gordo, assim, volta e meia, a gente se fala pouco, mas quando se fala é super legal. Dia desse gravei um programa com o Mion, foi o máximo. Eu falei, nossa, eu não lembrava que eu tava com tanta saudade de você, foi muito legal. Então tem, criei bons amigos ali e eu tenho muito orgulho daquela época, porque eu amei o que eu fiz naquele programa, assim, eu fiz um quadro que eu assisto até hoje, eu acho engraçado, eu vejo, eu falo, gente, como que eu tive coragem de fazer isso, sabe? Então, eu acho que com a Tina, que foi a personagem que eu fiz lá, eu acabei tendo umas oportunidades muito incríveis, porque rolou uma hora assim, tipo, quem fala inglês? Aí eu falei, eu, então vai, vai pra África. Fui cobrir a Copa meio nessa... Por que você falava inglês? Porque você era a única que falava inglês? É, não era mesmo, eu acho que tinha um outro que falava, mas aí o personagem encaixava melhor, então vai você. Depois dessa viagem, eu acabei fazendo todas as viagens do programa, então, assim, eu fui cobrir Casamento Real, eu fui pro Framboesa de Ouro, você acredita que fui pra... Framboesa de Ouro é maravilhoso! Gente, assim, eu fui pro Oscar, só que aí o Oscar eu fiquei só ali no... O que é mais legal, ir pro Framboesa ou ir pro Oscar? Framboesa, não, o Framboesa foi hilário, tipo, eu não acreditava que eu tava lá. Framboesa, gente, é o seguinte, Framboesa é a premiação do pior filme, tem o prêmio pro pior ator, é muito engraçado. Não, é muito engraçado, a premiação toda é divertidíssima, assim. Não, foi o máximo, então eu fiz isso, aí depois eu fui pra Neve, eu fiz muitas viagens incríveis por conta dessa personagem. Então, além de tudo, acho que me proporcionou essas viagens, trabalhar viajando, que é tão bom, assim, sabe? Então, foi muito bom. Nossa, trabalhar viajando e recebendo diária, é a melhor coisa que tem. Não é? Quando você viaja, vai em dólar! O Matheus quer saber se você... E claro que, calma aí, tem muito perrengue também, viu, gente? Não. Porque era o dia inteiro gravando, fala. É ralação, é. Sem roteiro. Perdeu o tripé, a câmera quebrou, o equipamento não chegou, tem que pagar. Na casa dessa da África que a gente ficou, a gente foi muito de última hora. Então, a gente ficou numa casa hiper longe do centro e os caras eram uma casa, assim, bem uma mansão e os caras mobiliaram a casa só pra alugar, meio num free market, que é tipo um brechózão. Então, as coisas da casa... Aí, lavar roupa, a gente lavava na banheira do banheiro. Juro, era tipo assim, mil perrengues, tá? Não vou falar que é só coisa boa, porque não é. É, não é tudo glamour, não. Não. Eu sei.